Para adicionar uma atividade H5P, são necessários dois passos. O primeiro passo consiste em aceder à unidade curricular e ao banco de conteúdos do H5P, que está disponível no bloco lateral esquerdo, no painel do utilizador, plataforma de learning, banco de conteúdos H5P. Nesta área, deverá clicar em adicionar, para adicionar uma nova atividade, escolher o tipo de atividade pretendido. Vamos escolher, por exemplo, um multiple choice. Dar um nome à nossa atividade. Colocar a pergunta. Colocar as respectivas hipóteses. E não se esqueçam de assinalar a que está correta. Pois é só o guardar. Já temos aqui a nossa atividade. Se nós quisermos fazer alguma alteração nesta atividade, podemos editar. E têm também a possibilidade, nesta roda dentada, de renomear, atribuindo um novo nome, por exemplo, à atividade. Ou então podem também apagá-la. No final de carregarem, então, a atividade, adicionarem a atividade no banco de conteúdos do H5P, vamos então voltar à área principal do OC. Com o modo de edição ativo, vamos então adicionar uma atividade ao recurso, selecionar a opção H5P, atribuir um nome à nossa atividade. E vamos agora à área de ficheiros e vamos clicar onde diz o banco de conteúdos H5P. E neste caso vamos selecionar a atividade que pretendemos. Neste caso, pretendemos a atividade 2. Vamos selecionar a opção Criar um Atalho para o Ficheiro e fazer escolher este ficheiro. No final, é só fazer guardar alterações e mostrar, validar, o exercício é mesmo muito importante, não se esqueçam. Então, vamos lá.